Você se considera amiguinho do Google? E se eu te falar que ele tá escondendo os segredinhos de você? Você que achava que conhecia o Google com uma palma das suas mãos? Quer dizer, a palma dos seus dedos? Você tá totalmente enganado! O Google tem uns jogos maneiríssimos que eu tenho certeza que você não conhece! Mas calma que eu vou trazer pra você aqui hoje pra você jogar e se divertir junto comigo! No total são oito jogos, então vai ter jogo pra você jogar o ano inteiro, parceiro! Então bora! O primeiro chama Champion Island! Se você chuchar isso aí no Google, vai aparecer esse joguinho aqui, ó! Mas vamos pro jogo, o que interessa é o jogo, não é o filminho não! Então play! Pressione as setas, barra de espaço para ações! Essa é a Ilha dos Campeões! A cada quatro anos os atletas mais fortes do mundo se reúnem aqui pra competir! Esse jogo foi criado na época das Olimpíadas! Então tem joguinho aqui de Olimpíadas pra você jogar! Então vem! Preparadíssimo! Na hora que a bola vir aqui, eu tenho que vir e dar uma recabatada nela! Aí ele veio! Ai, perdi o primeiro ponto! Mas calma, na hora que a gente busca atrás, outro segundo ponto! Vem, vem, vem! Toma! Ó, ó! Toma! Nossa! Mesmo dois contra um não tá tendo como! Ó! Ó! Nossa! Tô fazendo ele de pastel de feira! Toma! Esse é o primeiro jogo! Vamos ver até onde eu aguento! Regras! Acerte as notas no ritmo da música para conseguir a pontuação máxima! Então bora, ó! Esse é o nada sincronizado, chama! Olha lá, cada vez que eu acerto, as pessoas soltam um passinho de nada sincronizado! Vamos levar o ouro pro Brasil, hein! Você tá comigo nessa? Nossa, difícil! Vem, ouro! Queremos ouro pro Brasil! Uh, tô me indo bem, galera! E você? Ai, falei! Não! A gente tem que conseguir esse ouro! Tem que ter orgulho pro nosso país, pro nosso Brasil! Pro nossos pais, pro nossa avó, pro nosso periquito! Vixe-bolo! Nossa! Ai, 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 ai! Tem muita tensão! Pá, pá! Uh! Nossa! Perfeito! Incrível! Parece que o nosso Brasil levou um ouro nessa modalidade! Tem muito mais joguinhos aqui dentro desses joguinhos! Mas já vamos espiar o outro? O outro chama Snake! Se você enxuxar Snake no Google, já aparece essa telinha aqui, ó! Play! Ah, essa aqui é a clássica, hein! A gente tem que conseguir comer a maçã sem bater nas beiradas! E deixar a nossa bichinha gigante! Que nome vai dar pra ela, pra essa cobrinha aí? Vou dar, vou dar... Flávia! Vai, Flavinha! Come isso tudo! Já foram 11 maçãs pro peito! Nossa, quase peguei na bordinha ali, meu Deus! Vamos, 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 vamos! Ó lá! 17 maçãzinhas já foram engolidas! Ah! Trombei em mim mesmo! Não, mas que chulezinho que eu fui, né? Eu era tão bom nisso aqui antes! Vamos mais uma, vai! Vamos mais uma! Só pra ter certeza que eu sou ruim mesmo... Ou foi só azar? Ai, meu Deus! Quase batendo a bordinha ali! Uh! Recorde batido! Mas agora vamos ver até onde o bananinha aqui consegue! Ó! Ah! Nossa, quase escorregou aqui! Meu teclado, meus dedos! 25 maçãs foram chuchadas na barriga dessa cobrita! Imagina o cocôzão que vai sair na privada depois dessa cobrinha! Ah! Trombei! Meu recorde foi 41! E o seu recorde? Qual que foi? Comenta aí pra mim! Agora o próximo jogo se chama Pac-Man! Esse jogo é antigo, você não vai conhecer, mas provavelmente seu pai e sua mãe vai conhecer! Chuchu Pac-Man no Google Play! Então bora começar! Olha lá, ele tem que comer todas essas bolinhas aí, esses sucrilhos! E se ele pegar esses sucrilhos gigantes, ele fica todo fortão! Olha lá, ó! Os inimigos ficam azul, isso quer dizer que eu posso me alimentar deles! Ai, quase que ele comeu eu! Meu Deus, chegou muito pertinho de mim ali, aquele rosinha! Ai, ai, ai! Tá todo mundo atrás de mim! Olha o peijão vindo, véi! Ai, 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 ai! Perdi uma vida! Eu, 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 eu! Que ruim, mas bora pra segunda vida! Não vou deixar eles se alimentarem de mim agora! Nossa, mas vocês estão agora lascados, amigões! Volta aqui! Volta aqui, Anuzinho! Comi! Nossa, bora, 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 se alimenta de outro! Eu não vou perder tempo! Ai, na hora que eles... Não! Bora, mais uma chance! Essa é a última chance! Não posso perder tempo agora, galerinha! O meu objetivo é eu ter que comer todas as bolinhas antes que eles ficam! Ai, 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 ai! Ô, volta aqui agora! Volta aqui! Nossa, agora é combo! Agora é combo! Vamos, 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 vamos! Nossa, agora acabou as bolinhas gigantes para mim me alimentar e ficar forte! E comer! Eles me ganharam de mim! Eu quero minha mãe! O nosso próximo jogo se chama Magic Cat Academy! É o seguinte, cada fantasma que aparece, ele vem com um sinal em cima da cabeça dele! No meu objetivo, eu tenho que desenhar o sinal e aí eu mato ele! Nível 1, fácil, fácil! Preparar, apontar, desenhar! Olha lá, ó, pro lado, pra cima! Me chame de Harry Potter! Uau! Fiz um skin que matou dois de uma vez! Ó, vixe, esse aqui, esse daqui, esse aqui é assim, aquele ali e esse! Nossa! Vixe! Você é louco! Hogwarts não vai me parar! Me chama de Harry Potter, doidão de Hogwarts! Pode vir, fantasminha! Nossa, quanto este aqui tem, meu Deus! Vixe! Até onde eu vou conseguir chegar, será? Meu Deus! Uuuuh! Consegui deultar ele! Esse era o chefão! Primeiro nível foi! Nível 2! Vixe! Pera! Vixe, que tem um raio também, irmão! Apareceu novos símbolos! Ai! Que confusão na minha mente! Ai! Que confusão! Estou todo doido, estou todo doido, embaralhado! Ai, está ficando tontinho aqui já! E quanto mais eu acerto sem errar, mais combo vai! Eu tenho um novo 14! Dezoito! Uau, uau, uau! Ah, ali, olha o chefão aqui no final! Nosso boss! Tá lá! Vixe! Bora, bora! Meu Deus! Ele tem muitos símbolos! Ai, está chegando perto de mim! Está chegando perto de mim! Não! Ai, ufa! Ele não foi palio para a nossa magia! Vamos ir até esses... Fantasmático... Conseguir vencer a gente! Que vai ser difícil, porque eu já fiz aula de magia na escola de Hogwarts! Fiz aula com o Dumbledore! Vinte mil pontos, parceiro! Nossa, eu estou feroz! Ninguém segura a minha varinha! Meu Deus! Quantos! Eu estou confundindo! Vixe! Cablau! Estão mais rápidos! Estão mais rápidos, galera! Galera! Ai, eu não dei mim! Eu não dei mim! Perdido a vida, galera! Vixe! Outro ali no coração! Bora, bora! Esse é rápido, esse é rápido! Show pra lá! Vaza pra lá, seu rapariga! Fim de rapariga! Nossa, rapariguento! Ah! Me pegou, rapariguento! Moicão! Alas fez um coração aqui, ó! Ganhou uma vidinha! Nossa, esse! Vixe, olha ali! Ai! Ai, 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 ai! Por que eu estou falando? Ai, não está doendo de mim, não! Parece que tem alguém me batendo! Nossa, gente! Eu nasci pra isso! Mãe, eu entendi! O porquê você colocou um fila nesse mundo! Foi pra vencer esses fantasmas! Cara de linguiça! Meu Deus, tá muito difícil, gente! Nossa! 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 Meu Deus! O coraçãozinho! Ele não consegue pegar o coraçãozinho! Não consigo pegar o coração! Vai! Vai! Ah! Foi pro Beleléu! O próximo jogo, ele chama Programação! Escreve Programação Google Doodle! Que aparece ele pra você! Ele é um jogo da Páscoa! Ó! Colocar aqui na frente! Ele tem que pular duas vezes! Então, toim, toim! Certinho! Entendeu? Começa assim! Fácil, fácil! Pelo visto, fácil! Vixe, começou a complicar! Sabia! Então, ó! Tá, entendi! Meu Deus, que complicado, galerinha! Então, ó! Dois, dois aqui! Depois ele vai ter que virar! E vai continuar andando doido! Opa, não! 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 Aí! E vai continuar doido pra frente! Então, vamos lá! Ih! Vou aumentar a dificuldade aí, meu amigo! Tá conversando aqui com um cara que ele tem uma cabeça gigante! Vixe, não tem não! Cabeça é grande, mas o cérebro aqui, ó! Pequenininho! Então, não tem nem o que fazer! As repensões aplicam o mesmo caótico várias vezes! Encaixa o bloco no bolo pra lá! Ih, não entendi nada! Agora vai, hein! Ganhei! Não entendi o que a laranjinha faz ali, não! Mas foi! Que isso! Quanta cenoura, filho! Tô morrendo de fome! Mas que jogo difícil! Você achou fácil esse joguinho aqui? Comenta aí pra mim também! O próximo jogo chama Google Atari Blackout Game! É aquele joguinho lá, ó! Que tem que bater na barrinha! E a bolinha vai e rebate lá! E você completa o jogo! E ele... Vai ficando mais rapidinho, ó! Sai pra lá, anúncio! Não quero anúncio, não! Nossa, tem que ver esse negócio de ficar com várias e várias pelotinhas! Mas vamos ver se esse é assim! Vixe, tá rápido o trem! Tá rápido o trem! Ó, o bicho vindo, véi! Ó! Nossa, eu duvido você aí! Você é melhor do que eu nesse joguinho! Ó! Ó! Vixe, agora caiu ali em cima! Agora vai um monte de uma vez, ó! Nossa! Nem precisou rebater, uai! Nossa, não vou pôr em nenhuma vez, galera! É sério, ó! Nossa, eu nasci pra isso! Google, por que você escondeu tanto tempo de mim esses jogos, Google? Vou ter uma conversa séria com a tua manhinha! Vamos lá! Toque! 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 Não! É para lá! Oh my God! Onde! Toma! 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 E toma! Não falta só o ultiminho! Ultiminho! Venha! O último é mais difícil, né? Para! Agora vai! E o! Para o penúltimo jogo, eu trouxe aqui para você, jogo da canoa! Só escreve assim mesmo, no Google, jogo da canoa, que vai aparecer para você esse joguinho aqui, ó! Esse aqui, ele é movimentado pelas setinhas do teclado! Então, ó! Para um lado, para um lado, para o outro, para o outro! E aí, como ele é uma canoa, você fica apertando assim, setinha, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, ele vai mais rápido, ó! Ah, tá vendo? Rapidez dele! Mixe, bateu na pedra! Na preda! Quando eu passo no meio desses bastões aí, ó! Dessa salsicha verde, eu ganho velocidade! Então, bora! Bora, 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 ó! Pedra ali, não pode! Nossa, bora, bora! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Nessa competição! Uh! Ganhamos! Quê? Só 30 segundinhos, uma estrela? Ah, não! Agora você me desafiou! Então, bora! Agora, rapidinho, rapidinho! Bora, galera! Bora, galera! Tô nem com as pedras! Tô nem com as pedras! Tô nem com as pedras! Eu só quero vencer! Vamos, 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 vamos! 30 segundos foi muito bom! 30 segundos é muito chulé! Até minha... Minha... Tia bisavó faz! Ah, 19h05! Foi melhor! Última tentativa! Então, bora! Melhor que as 19h05! Toma! Bora, 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 canoinha! Confio em você, eu confio em você! Bora, bora! Ai, meu Deus! Uma perereca! Por que tinha uma perereca ali no lago? Bora! Nossa, mas eu acho que foi pior do que na primeira vez! Meu Deus, Vantê! Você não nasceu pra esse jogo aqui não, hein? Ah, foi ruim também! Não foi bom não! Foi ruimzinho! O próximo jogo eu acho que é o mais conhecido de todos! Você vai ter que desligar sua internet! E aí você pesquisa qualquer coisa no Google! Lá, 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 lá! Ele tá prontinho pra você! Então, bora, bora, Dilão Saurinho! Vamos ver! Ai, quase peguei! Só toma cuidado com os K, que tem umas manipulação voadora ali, depois que chega voando, umas bruxinhas! Mas bora, tomando bem, ó! 200, já chegamos! Vamos ver o nosso recorde! Será que a gente consegue bater no seu recorde hoje? É, né? Nosso recorde é esse que tá batendo, porque não tinha feito antes! Oh, 400, meus amigos! Tá ficando mais rapidinho! Minha visão começou até a embaçar, mas um pouquinho já! Ai, ai, ai! Uó! Uó! Meu Deus! Ah, isso aqui tem que me abaixar lá, ó! Ele abaixa! Ele sobe abaixo, ó! Opa! Ai, meu Deus! Que solto! Mudou a tela! Ah, ficou dia e noite, uó! Ih, vai pra ficar de noite, vai pra ficar de dia e de tarde, manhã! Que eu vou ganhar isso aqui! Será que alguém já zerou esse jogo? Tem como ele zerar? Ele é zerável? Se vocês quiserem, eu trago aqui um jogo zerando esse jogo aqui, viu? Olha, meu nego, ficou hora jogando aqui! Por vocês! Já passamos de mil, galera! 1.400! Ai, meu Deus! Quase! Quase! 1.700, gente! Vamos brincar com o perigo, vamos brincar com o perigo, ó! Opa! Ai, dele! Baixando e pulando, baixando e pulando, baixando e pulando, hein? Ó! Ah, lá! Vai brincar, tia, vai! Vai ser uma tusquela xarope! Deixem nos comentários pra mim qual jogo que você mais gostou! E se eu descobrir mais segredos do Google, eu vou trazer aqui pra vocês! Porque da gente, ele não esconde nada! Mas descobre tudo, Google, viu? Descobre tudo! E tchau! Tchau, bananinha! Tchau, bananinha!